É, precisarmos ganhar com dois gols de diferença. A nossa campanha, a nossa vantagem era muito grande. Então, todo mundo tem a esperança de que quem tem a vantagem vai ganhar. Aí eu falei, pô, eu não tô nem preocupado. Isso me marca. Deu no que deu. Eu tava em casa, né, aí toca o telefone, do outro lado era o Pet, né. O Pet meio chateado, nervoso, isso aqui. Falou, meu querido, não vou jogar mais não, vou sair do Flamengo. E aí o Flamengo vivia um problema, os financeiros, que não era uma situação de nova, né, era comum naquela época, né. A gente foi pra esse primeiro jogo, eles prometeram que logo na segunda-feira vão pagar. Aí, na terça-feira, né, nós pagaram todo mundo menos, eu, né. Aí chegou quinta-feira, aí não aconteceu. Aí, não, amanhã, sexta-feira, na sexta, falaram, não, é semana que vem. Aí já sabia que a semana que vem não vai ter. Porque é mentira, né. Aí eu falei, não, se não tiveram, então fiquei chateado. Peléi mesmo, briguei com eles, vamos lá. Aí eu falei, pô, mas o que vai embora, não pode ir embora assim, ó. Não, vou, eles prometeram um acordo comigo, fazer um acordo, e prometer isso, e a torcida também tá em cima de mim, isso aqui. Aí eu falei, vem cá, mas você só tá pensando em você, né. E a torcida do Flamengo, como é que fica nessa história? Você se jogar e fizer um gol, você vai entrar na história do Flamengo, cara. E aí eu falei, não, tá bom, vai. Chutei o balde e foi. Ele me levou pra concentração, cheguei lá, meia-noite, meia-noite e meia, fui pro restaurante direto. Aí sentei lá com ela e com meu amigo, né, Vilsão. Aí jantei, né, fui embora e fui dormir. Dia seguinte, sem falar com ninguém, fui pra treino, né. Aí o professor entendeu toda a situação, o Zagal, acho que se não tivesse ele, a experiência dele, que era importante pro time, né. Ele era um jogador difícil. Ele não gostava muito de treinar. Então, o treinador, no caso, que era eu, tinha que ter um bom convívio, um jogo de cintura. Todo mundo sabia, naquele momento, que o Pet e o Edilson não se davam. O Pet não gostava que os jogadores mais novos chegassem nele no treino. Se tivesse uma jogada dividida, ele revidava. Então, ele reclamava de tudo. Então, isso foi desgastando o grupo. Aqui, dentro de campo, é o preto e vermelho. É a união. Fora de campo, se vocês não se dão, é outro problema. Mesmo que essa discussão que a gente teve, né, eu, posteriormente, no dia seguinte, já dei dois passos, queria fazer dois gols. E nessa partida, o que foi complicado também, é que a gente tomou o primeiro gol muito cedo. Tomar o gol ao final do primeiro tempo, isso foi uma dúzia d'água gelada. Nós tínhamos que tentar fazer um gol entre dez minutos do segundo tempo. E isso aconteceu com seis minutos. O Pet deu a bola para o Edilson, o Edilson, de cabeça, fez o dois a um. Nós precisávamos mais um terceiro gol. E o tempo ia se passando, e eu passando confiança para todos os jogadores. Não, ainda dá. O Flamengo tinha um risco, né, fazer mais um gol e também levar. E o nosso time recuou demais, acabou recuando. Acho que culpa mesmo dos jogadores, né, mas naquela, naquele medo de não tomar gol, é natural que o time recue, né. E você não abriu uma vantagem no primeiro tempo, deu ao adversário condições dele lutarem para o jogo até o final. Eu não sei se todo mundo lembra, acho que o pessoal do Vasco deve lembrar, né, do Flamengo nem tanto. Quem fez a falta que ocasionou esse gol fui eu, né. O Leandro Ávila veio entrando e tocou a bola para mim. E eu escorei o Fabiano Heller, né, como atacante. Mas o Edilson, como era baixinho, eu acabei encostando mais nele. Ele me segurou também na malandragem dele, né. Só que ele me segurou, pegou a bola e já girou tocando. Se eu não me engano, foi o Torres ali que botou a bola para fora. O Júlio acabou não deixando correr o lance e voltou e deu falta, né. Na minha opinião, não foi falta. Aí ele reclama até hoje, toda vez que encontra o Fabiano Heller, ele reclama dessa falta. Esse não era o momento de fazer uma falta daquela, por quê? Porque nós sabíamos da competência e da qualidade que eles tinham. Ou ganhávamos o tricampeonato, ou não. Era fração de segundo para se ganhar um título. E estava nos pés do Pet. Eu estou falando aqui para todos vocês, estou vendo o Pet colocar a bola no gramado, numa intermediária, se preparar para chutar a bola, e ir torcendo como nunca, para que a bola é a nossa. Porque só aquela bola com o Pet poderia conseguir o impossível. No ângulo que eu estava chutado, porque eu estava chutado, cobrando a falta, quando chutei, falei vai. Todo mundo olhou. Todo mundo olhou. Normalmente, daquela distância, você bate mais forte, ou um jogador que tem um chute forte, vai dar uma pancada na bola, né. Mas eu bati como se fosse mais perto. Sei lá, acho que ela tomou aquela energia pela vibração da torcida, que todo mundo acreditou que poderia ter feito o gol naquele momento. E acho que levaram a bola, né, com aquele ângulo, para tocar nos dedinhos da luva do Elton, né. Vou te ser sincero, se eu rever o vídeo, acho que eu não tinha mais o que fazer, sinceramente. A emoção, a emoção vem. O impossível aconteceu. Quando Deus quer as coisas, não tem jeito. E, de repente, os meus 12 gols ajudaram, mas se não tivesse o terceiro gol, não ia adiantar de nada, né. Então era gol de um detalhe, e um detalhe, o Pet foi lá e matou o jogo. Depois dessa erupção, essa correria, essa caída minha nas costas, né, que ela veio um tombo forte, que dolorido uma semana, né. E aí, galera do Flamengo, pô, só faltou botar o Maracanã abaixo. Então, a gente passou 10 anos, o proceder não esquece, acho que vai ficar por um bom período, né, em torno à história. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Eu vim muito de longe, e ser, querido, a maior torcida do mundo. Com certeza, maravilhoso. Conversei com muitos amigos, e eles me toraram, porque tem todo o direito de estar chateado. Mas só lembra de nós, que somos torcedores, que não temos nada a ver com isso. Foram amigos meus, e eles são, que moram no meu condomínio. Se ele não tivesse me conhecido, como seria jogar aquele, ia conseguir jogar esse jogo, ia decidir, ia fazer aquele gol, eu não sei, eu não sei. Eu acho que sim, eu acho que Deus sabe o que faz. Sei lá. Um barbeiro flamengo, sempre flamengo.